O trecho de 5 quilômetros que liga o centro de Miguel Calmon à rodovia BA131 foi requalificado pelo governo do estado e melhorou a vida dos moradores. O investimento de 1 milhão e meio de reais foi oficialmente entregue pelo governador Rui Costa nesta sexta-feira. Melhorou bastante, né? É questão de trânsito também. Era muita poeira e também para caminhão não tinha como ter o acesso ao centro da cidade. Outra entrega realizada foi a obra do estádio João Liberato. O investimento de 845 mil reais permitiu a instalação do gramado sintético no campo que tem dimensões oficiais. Isso vai incentivar muito, né? Nem só aqui o futebol de campo, mas toda a modalidade no geral. É um sonho. Materiais esportivos foram doados para projetos sociais no município. Vai garantir a inclusão de jovens, meninos e meninas que vão aprender a iniciação ao futebol e vão garantir a integração social, os times da cidade precisavam de equipamento desse. Também foi assinada a ordem de serviço para a implantação de sistemas de abastecimento de água em diversas localidades do município. Assinei a ordem de serviço para iniciar uma obra de um grande sistema de abastecimento de água no valor de 9 milhões de reais, atendendo diversas comunidades rurais. E eu já anunciei aqui que esse mês publicamos um outro edital para atender outras comunidades. Uma nova ambulância e um trator para a Associação de Agricultores do município foram entregues. A visita de Rui Costa a Miguel Calmon foi finalizada com visita ao Colégio Estadual Polivalente.